Olá, meu nome é Marcelo Melado e sim, você está no canal da Carpintaria Designer. Eu estou em um ambiente aqui no qual eu edito os vídeos e os deixo disponíveis todas as segundas-feiras a partir das 21 horas. Eu resolvi gravar dessa vez dessa forma porque ao longo do tempo dos vídeos dos quais vêm mostrando as finalizações das peças das quais faço, as pessoas vêm perguntando e vêm surgindo algumas dúvidas que valem serem esclarecidas o mais rápido possível. E lógico, isso acabou motivando a gente a criar um quadro novo. A partir do dia 4 do 8, todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem vídeo novo no canal. Ele vai se chamar Dúvidas de Carpintaria. Eu vou falar sobre técnicas de corte, técnicas de marcenaria, o que é carpintaria, lâminas, equipamentos elétricos, equipamentos manuais. É um bate-papo técnico, mas vou procurar ser o mais descontraído possível para passar a informação de forma mais clara, para que a gente entenda aquilo que está fazendo. Porque o mais importante das peças que disponibilizo, que compartilho com vocês, mais importante que isso, é passar a informação correta e esclarecer as dúvidas. Por isso surgiu essa oportunidade e esse quadro novo dentro do canal. Vale a pena você conferir. Bora com o vídeo? Se você observar aqui na imagem que eu ponho, eu ponho um ciclo, tem várias madeiras e tem um risco. Embaixo tem um vídeo mostrando que eu estou fazendo o corte. Perceba que eu estou com várias madeiras, um risco, e eu procuro cortar o mais próximo desse risco possível. Porque eu preciso que todas as madeiras tenham o mesmo tamanho. E mesmo que eu faça o acabamento com a lixa, que eu vá diminuir o tamanho desta madeira, todos os cortes vão ter o mesmo tamanho, porque eu estou cortando as madeiras no mesmo tempo, num equipamento, numa serra telescópica. Poderia ser também numa serra de bancada. Já nessa imagem, se você observar, eu estou usando uma serra de bancada. E ali eu uso o painel dela, né, para eu poder regular o ângulo que eu preciso. Nesse caso, 42 graus. Na figura 2, eu estou usando um equipamento para conferir se de fato é o ângulo que eu preciso e o ângulo está correto. Esse equipamento se chama suta, que é um transferidor de ângulo. Então eu coloco lá, posiciono a suta na serra para saber se a posição está correta, 42 graus. Na figura 3, eu já uso um equipamento digital, um equipamento mais preciso, para saber se eu estou, de fato, inclinando a serra no corte que eu preciso, independente da linha a qual eu risquei. Ali é só para saber se o ângulo está correto, se eu vou cortar a madeira no ângulo correto. A posição onde eu vou colocar a madeira depende da linha a qual eu risquei para eu poder fazer o corte. Veja, nesse vídeo, eu preciso fazer o corte e eu preciso que ele seja o mais exato possível. Muito embora eu não tenha feito risco com o lápis na madeira, eu estou usando a vértice dela, a risca dela, para eu poder fazer o corte. E ali eu preciso ser o mais preciso possível. Então perceba que eu corto bem próximo da vértice dessa madeira, porque eu não tenho margem de erro, não posso cortar nem mais e nem menos. Porque ali nesse ângulo eu não vou dar acabamento com a lixa, eu vou colar essa parte em uma outra peça. Por isso, eu faço o corte o mais preciso possível, porque a lixa ali não vai atuar. Então eu não vou perder milímetros de madeira e o corte vai ficar preciso nos 42 graus conforme eu preciso. Veja que nesse vídeo, eu faço dois tipos de corte. Um depois da linha e um antes da linha. O fato de eu cortar depois da linha significa que eu tenho margem, para que se eu for passar a lixa, eu tenha uma margem de erro e faço o desbaste da madeira de forma que ela vai ficar exatamente do tamanho que eu preciso. Eu não vou perder a peça. Quando eu corto antes, atrás da linha, recuado a linha, ocorre que eu não tenho mais margem de erro. E se eu precisar passar a lixa, eu ainda vou diminuir ainda essa peça. E eu vou perder esse corte. Porque quando eu precisar aproximar essa madeira ou for colocar em algum outro local que eu preciso desta medida, eu não vou ter, porque eu cortei essa minha margem de erro. Então quando eu corto depois, corto depois, quando eu fiz a medida, mas eu preciso ter uma margem, porque eu vou passar a lixa lá, eu vou desbastar esta madeira e eu preciso ter esta medida. Se eu cortar depois, eu corro o risco antes, perdão, da linha, eu vou perder essa madeira, eu vou perder a peça, porque eu não tenho mais margem. Veja que nesse vídeo eu estou usando um equipamento chamado serra-fita. Então, o que acontece? Eu preciso, e dentro desse corte é mais difícil eu entrar com a lixa, eu vou ter que entrar com outro equipamento lá para poder fazer o desbaste dessa parte que eu preciso. Então perceba que eu corto antes da linha, bem próximo à linha, para que ainda assim eu tenha margem e não perca o material. Porque como é um corte de encaixe, eu vou precisar colocar uma outra madeira lá, eu preciso que essa madeira entre justa. E se porventura ela não entrar, eu consigo fazer o desbaste e ainda assim tenho margem para poder fazer isso e encaixar a madeira perfeitamente. porque se eu cortar muito de cima da linha ou antes da linha, o que vai acontecer? Eu vou perder o corte e eu vou perder o encaixe, porque a peça vai ficar folgada, não vai encaixar adequadamente e eu vou perder a resistência desse encaixe. Então existem situações que eu corto antes e existem situações que eu corto depois. Nesse caso, eu tenho que deixar uma margem dentro da linha para eu poder encaixar a peça, para não perder esse encaixe, não criar folga nesse encaixe dessas peças. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando a vocês que no dia 4 do 8, estreia aqui um novo quadro no canal, Dúvidas de Carpintaria. Eu vou procurar ajudar o máximo possível, passar o máximo de informação, para que você tenha um conteúdo técnico e consiga desenvolver os seus trabalhos. Claro, continua a programação normal, todas as segundas a finalização, o processo das peças, as qual eu venho produzindo. E, muito importante, coloca lá no comentário informações que você precisa, dúvida que você tenha, para que eu consiga desenvolver um trabalho mais adequado à sua necessidade. importante, isso é muito importante. Vou pedir uma gentileza, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda a produzir vídeos como esses no canal. Obrigado e até a próxima!